Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega deslocamento de ações sobre unidades socioeducativas do Espírito Santo para a Justiça Federal. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o pedido do Ministério Público Federal para que fosse deslocada para a Justiça Federal a análise de ações sobre a situação das unidades socioeducativas do Espírito Santo e também a apuração de responsabilidades criminais e administrativas de agentes públicos e autoridades estaduais. O ministro considerou que, embora tenham sido apontados indícios graves de violação de direitos humanos, que podem inclusive gerar a responsabilização do Brasil em âmbito internacional, não foi demonstrado que os órgãos estaduais não tenham condições de seguir no desempenho da função de apurar e julgar os casos. As ações foram instauradas após denúncias sobre a manutenção de adolescentes custodiados em instalações superlotadas, insalubres e sem condições estruturais adequadas. Também foram apontados problemas como falta de higiene e assistência médica, desrespeito de direitos fundamentais, tais como lazer e educação, além de indícios de episódios de violência contra os internos e da possibilidade de que alguns deles tenham sido internados sem a representação do Ministério Público. Para o Ministério Público, o deslocamento das ações para a Justiça Federal seria necessário em razão da ineficácia das instituições do Espírito Santo em assegurar a dignidade, a segurança e a própria vida dos adolescentes que ingressaram no sistema socioeducativo, e especialmente para identificar, afastar e punir os gestores, as autoridades e todos aqueles que direta ou indiretamente sejam responsáveis pelas violações de direitos humanos dos custodiados. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento de pedido de deslocamento de competência pressupõe a presença de alguns requisitos, entre eles a comprovação de que os órgãos do sistema estadual não possuem condições de continuar nas funções de apuração e julgamento isento. Mas o ministro apontou que o próprio pedido de deslocamento indica que o Ministério Público e a Defensoria Pública Estaduais vêm atuando incansavelmente na defesa dos direitos dos jovens internados nas instituições do Estado. O relator destacou ainda que o Judiciário Estadual tem realizado a prestação jurisdicional em tempo razoável, inclusive já tendo proferido sentença definitiva em algumas ações levantadas pelo MPF. 10cnos. 10cnos. 15. 16. 16. 17.